Aí, Jeffrey, já foi buscar a correspondência? Não, eu deixei essa tarefa agradável para relaxar mais tarde, caso eu ficasse muito tonto depois de ir para a privada. Você está precisando de uma mulher, Jeffrey. O que é mulher? Eu pego a correspondência. Jeffrey? Senhor? Oi. Ah, papai, sabe o quanto eu te amo e que eu faria qualquer coisa por você, né? Tá certo, Hillary, quanto você quer? Não, eu estava falando... Tá, uns 100 dólares. Eu estava falando sobre a eleição. Para votar conscientemente, preciso conhecer sua plataforma, pai. Bem, eu sou contra a negociação de... Sei, sei, sei. Mas e quanto ao direito das mulheres de escolherem os restaurantes? Devemos deixar por conta da Suprema Corte. Eu acho que você está sendo inflexível. Eu lamento. Não quero saber se a governanta vai. Você não vai encontrar o Macaulay Culkin. Olha a correspondência. Para você, a revista Eu. A revista do Corpo. E a revista das peruas. E para você, a revista dos doentes. A revista dos símios. E a revista dos frutinhas. E para o senhor, a conta da revista Eu, da revista do Corpo e da revista das peruas. Tio Phil, estão te malhando. Me deixa ver isso. Derrotem Philip Banks, o candidato dos criminosos para juiz do Tribunal Superior. Banks quer esvaziar as prisões, encher as nossas ruas de malfeitores e dirigir o jogo ilegal de seu gabinete. Votem em Robertson para juiz. Algumas afirmações não são mentiras. Calton, querido, todas são mentiras. Como podem escapar impunes? Sabem que não há mais tempo de exigir uma retratação. Ainda há tempo para um contra-ataque. Eu não vou contra-atacar. O quê? Você precisa. Se eu descer a esse nível, eu estarei me igualando. Tio Phil, eu vou te contar uma historinha. Oh, não. Era uma vez um rapaz que morava lá na Filadélfia. E ao lado da casa dele morava a garota mais bonita do mundo. E ele a amava de corpo e alma. Amém, irmã? Olha, o outro vizinho dessa garota era um perfeito Zemané. E o que ele sentia por ela era apenas atração física. Até que um dia os dois caras estavam quase saindo no braço. Aí a garota se meteu no meio e disse Não, tirem claro coroa e o vencedor será meu namorado. Sacou? E aí esse cara ridículo tirou a moeda de dentro do bolso, entendeu? E ele pediu o cara e jogou a moeda. O cara bacana perdeu a aposta. E a garota ficou arrasado. Sabem por que ele perdeu? Por quê? Porque o Zemané trapaceou. Ele tinha uma moeda com duas caras. E o cara honesto perdeu a garota. E essa história aconteceu com você, não é, Will? É isso aí, tio Phil. E até hoje eu agradeço a Deus por estar com a minha moeda de duas caras. Porque aquela mulher era um bicho, meu irmão. O resultado da pesquisa. Vamos lá. E a disputa pelo cargo de juiz do Tribunal Superior está acirrada. Robertson e Banks estão empatados na pesquisa de opinião com 36%. Qualquer fato novo pode desequilibrar. Até já. Se o Banks vencer a eleição, não precisaremos mais nos esconder. Estamos feitos! Ao contrário do meu adversário, eu acho que o crime não compensa. O lugar de bandido é na cadeia. Nos últimos 20 anos, o juiz Robertson condenou mais de 6 mil bandidos à prisão. Felipe Banks, nenhum. Os criminosos apoiam o Felipe Banks. E você? Mande os bandidos para a cadeia. Diga, Felipe Banks. Não, obrigado. No dia das eleições. Ah! Tio Phil, você tem que mandar esse homem para o inferno. É como se ele estivesse implorando. Felipe Banks, me manda para o inferno. Felipe Banks, chute o traseiro desse homem. Não posso fazer isso, Vivian. Quero uma campanha honesta. Felipe, esse homem é mau e estacaduco. Por que não lutar com as mesmas armas? Porque isso vai para tudo o que eu defendo. E qual é o problema? Eu já tomei a decisão. Vou basear a campanha nas minhas propostas e não no ataque pessoal. Acredito em Los Angeles e Los Angeles vai acreditar em mim.